O governo não tem a seu cargo a responsabilidade da manutenção de nenhum dos estádios em Cabo Verde. Assim reagiu o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, às denúncias feitas pela JPAI, acusando o governo de descaso e negligência na gestão das infraestruturas desportivas em Cabo Verde. Reagindo às acusações de alegada má gestão das infraestruturas desportivas do país, que levaram à interdição do Estádio Nacional e do Adérito Sena, o ministro do Desporto reage dizendo que as afirmações são feitas sem conhecimento de causa. Não se trata de descaso nenhum. Primeiro é preciso pontuar isso. Eu dei declarações sobre isso, a dizer que há aqui, claro, o Estádio Nacional, que é a única infraestrutura, digamos, para a prática do futebol, falamos de estádio de futebol, que é propriedade do Estado de Cabo Verde. E o Estádio Nacional foi construído por uma empresa chinesa, fruto da cooperação Cabo Verde-China. O Estádio Nacional continua com as mesmas valências que tinha nessa altura. O Estado Nacional, a manutenção é toda garantida por essa empresa, é fruto do acordo, e às vezes as pessoas falam sem conhecimento de causa. A manutenção tem sido sempre garantida, dentro daquilo que é o acordo para termos um Estado funcional para 10 anos. A próxima manutenção e substituição de relevado sempre estava prevista para 2023. E a própria avaliação dessa empresa internacional, chinesa e do governo chinês, vai nesse sentido. E eles têm técnicos no Estádio Nacional a garantir a manutenção do estádio diariamente. E às vezes políticos e pessoas de sociedade civil fazem afirmações sem ter conhecimento de causa como é feita a manutenção do Estádio Nacional. Quanto à questão da certificação dos estádios, Carlos Monteiro esclarece que os materiais são de boa qualidade e que o problema se deve ao aumento de exigências por parte da CAF. Existe mais ou algum outro tipo de intervenção no estádio hoje para garantir a sua certificação. Que nós já estávamos em processo para conseguir todos esses materiais e garantir essa certificação. O que aconteceu é que a avaliação feita agora, meio percurso do Estádio de Aertoceno, que é um estádio municipal, retirou essa certificação ao Estádio de Aertoceno. E nós fomos pegos até de surpresa com essa avaliação, porque nunca nos foi comunicado, nem a Federação nos comunicou que ia haver essa inspeção por parte da CAF. A manutenção dos estádios municipais é garantido pelos municípios, que são os proprietários do estádio. Não creio também que seja um problema de manutenção do Estádio de Aertoceno, convém realçar. O Estádio de Aertoceno foi alvo de obras há muito pouco tempo para ser colocado em condições de receber jogos internacionais. Uma obra gerida pela Federação do Cabo Verde, financiada pela FIFA, pelo Governo do Cabo Verde, pela Câmara Municipal de São Vicente, mas toda ela gerida do início ao fim pela Federação do Cabo Verde para garantir condições para termos jogos internacionais. Por que é que pouco tempo depois o Estádio de Aertoceno já não tem condições para a prática do futebol internacional? É essa a pergunta que alguém deverá responder também. São declarações feitas pelo ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, à margem da abertura do Campeonato Regional de Karaté Sal 2022, cuja cerimónia foi presidida pelo ministro do Desporto, Carlos Monteiro.